Ela quer f***er 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 Aê jay russi, fala p'a elas Vou te dar capica, fumadão de basear Eu já tô na onda do de cinco pra caralho Debochando das piranha com carro o bicho importar Todas, todas as novinhas quer me dar o sobrenatão Ela quer fudir, ela quer fudir, ela quer fudir, ela quer fudir Ela quer fudir, ela quer fudir, ela quer fudir, ela quer fudir, ela quer fudir Vou te dar capica, fumadão de basear Eu já tô na onda do de cinco pra caralho Debochando das piranha com carro o bicho importar Todas, todas as novinhas quer me dar o sobrenatão Ela quer fudir, 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 ela Legenda por Sônia Ruberti